oi pessoal e aí gente tudo bem com vocês vou pitoco dar umas voltas aqui na roça com eles todo dia que chega esse horário cinco horas eles ficam como fala fica lá se eu não me engano para dar as voltas na roça e não vem só não gente então eu tenho que vim agora a rama já tá ali meu marido tá trabalhando bem ali ó tá ali roçando não sei se der pra vocês verem ali não sei o que que a rama tá olhando ali é alguma coisa que está olhando aí tava bem concentrado aí né gente vim aqui no arado aqui esse aqui ó esse araro aqui porque eles vão plantar abacaxi aí eu vim aqui nesse arado aqui e minhas unhas vai encher de terra porque eu estou de chinela tô de calça mas tô de chinela já viu vai encher de de terra eu não gosto não depois dá um trabalho peço aí aí eles arou aqui porque eles vão plantar outra roça de abacaxi pessoal aqui é assim a gente colhe uma a gente colhe uma e planta as outras né porque a renda aqui é o abacaxi pessoal aqui praticamente todo mundo faz isso né ele já tem uma roça aí na hora que escolhe um já tem outra roça para sair porque como demora um ano e meio né puleta aqui gente tá quase afundando na terra a rana tá ali a rana não é muito de coisa na terra não e aí né e aí aqui é assim meu marido já olha olha gente os espinhos o tamanho desse aqui e eu não poderei nem tá pisando aqui ó que esse arro que esse espinho aqui dói pra caramba aí é assim igual meu marido recolheu essa roça ali aí no ano que vem já tem outra roça para sair aí já no próximo ano tem outra roça para sair já vai plantar essa aqui né e assim vai ruim tá tolando aqui ah não aí gente eu vim por aqui achando que aqui não tava não tava arado não ó ah não vou ter que ir atolando e não não eu tenho que voltar gente eu passei desse lado daqui eu passei para cá esse aqui é do vizinho daqui ó aí eu passei desse aqui para cá porque aqui fica melhor para andar que essa terra que essa terra ali não dá para andar não olha aí aí agora sim que dá para andar tranquilo meu pé está só só poeira gente pra ser sincero não sei o que que é isso aqui não ó Daqui é do pau Olha que interessante Meus cachorros viram alguma coisa bem ali Estão latindo E eu já passei para esse lado aqui Esse lado aqui é o nosso Esse ali é do vizinho Qualquer coisa Interessante Já tem horas que eu estou vendo Esse pau dessa cor Olha gente, aqui está limpinho Tem alguma coisa mexendo ali mesmo Agora já está latindo para ali Ah gente, aqui era cheio Agora Aqui Aqui era cheio O corvo aqui, agora já está seco Aí você pega e passa E vai para o outro lado Gente, mas que diagem, tanto mosquito Pessoal, mas é mosquito Jesus amado Gente, vou ficando por aqui Tchau pessoal Quem não for inscrito Vai lá Se inscreve Compartilha Comenta Gente, eu vazei dali Porque ali não tem como passar do outro lado E aqui tem mosquito demais Cruze Tchau gente Tchau gente Tchau 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 Obrigado.